Vinha descendo a JK e acabou acertando a moto que cruzava Fernando de Noronha. A pancada foi muito forte. Detalhe é o seguinte, depois de ter atropelado a moto, o carro simplesmente foi embora. Só que ele perdeu o para-choques na batida e foi encontrado alguns metros adiante. O carro. O motorista simplesmente fugiu do local. A Dani Calçavara e o Alexandre Chiba prepararam a reportagem. Covardia no trânsito, hein? Vamos ver. A motocicleta foi arrastada e parou a vários metros do local do acidente. A batida entre o carro e a moto foi na esquina da avenida JK com a rua Fernando de Noronha, no centro de Londrina. A Aline vinha de moto pela JK e viu tudo. Eu estava vindo da JK e eu vi que o vecto estava correndo bastante mesmo, né? E daí eu parei o sinal, ele furou e quando eu vejo, dali de cima, o impacto do carro com a moto. Socorristas do SEAT fizeram o primeiro atendimento até a chegada da equipe médica do SAMU. Bastante escoriações pelo corpo e estava com a fratura de fêmur confirmada ali já. A motociclista de 20 anos é funcionária de um salão de beleza aqui perto de onde aconteceu o acidente. Ela estava chegando já no local de trabalho para iniciar o dia. O motorista que acertou a moto dela fugiu sem prestar socorro, mas deixou para trás o para-choque com a placa do carro, o que deve ajudar na identificação dele. Apesar dos ferimentos, Thaisa Milena teve sorte de não ter sido arrastada junto com a moto que ela conduzia. Foi verificado aí que a moto foi arrastada a bastantes metros aí para frente, né? E ela conseguiu cair da moto, na verdade caiu da moto, mas a moto foi arrastada. Então, a cinemática é bem forte. O carro que teria provocado o acidente foi abandonado na avenida JK mesmo, mas a várias quadras de distância. A frente dele a gente pode perceber que ficou bastante destruída. Aqui no Parabrisas ficou a marca da batida e com o impacto os dois airbags foram acionados. Foi a equipe do SEAT que avistou o carro, enquanto levava a vítima ao hospital evangélico. A polícia de trânsito também foi chamada. Não sabemos precisar se ele foi abandonado ou se foi uma falha mecânica e não conseguiu conduzir mais o veículo, mas fica a carga da polícia militar agora. Mas o fato é que o carro foi identificado, já sabe quem que é o dono do carro e vai sobrar. E vai sobrar, tá? Já foi identificado, viu? Se você se envolve numa batida, estando errado ou não, esse carro inclusive tá com o IPVA atrasado do ano passado, que não foi pago pelo que consta ali no que foi puxado do histórico com base na placa. IPVA tá atrasado. Seria esse o motivo de fugir do local pra que o carro não fosse apreendido? Ou como é que ficou o carro? A frente completamente destruída. Ou então o problema mecânico, o carro não conseguiu mais seguir e ele teve que parar. Porque do ponto onde ele bateu na JK com o Fernando de Noronha até ali a Goiás, dá o quê? Uns 600, 800 metros, menos de um quilômetro. Que foi o que ele conseguiu rodar. Só que o motorista, ó, vazou. Vai responder. O delegado Edgar Soriani vai pra cima e vai responder por omissão de socorro, por ter fugido depois de provocar essa batida.